Na reabertura do estádio Independência, quem fez a festa foi o América. O time mineiro conseguiu bater o Argentino Júnior por 2x1 com dois gols de Alessandro. O jogo começou equilibrado, mas quem deu as caras foi Balsas, do Argentino Júnior. O jogador, que havia mandado a bola na trave aos 17 minutos, fez história ao marcar o primeiro gol do estádio. Em cruzamento da direita, o avante só desviou para as redes de Flávio. 1x0. Após sofrer o gol, o América cresceu para cima do time de Buenos Aires. O atacante Alessandro, que não se encaixou no início do compromisso, passou a comandar o time Alviverde. Aos 35 minutos, ele fez sua primeira tentativa, mas em cima do goleiro Fernandes. Em seguida, após boa jogada individual, o avante arriscou de fora da área e marcou o primeiro tento Alviverde na nova era do Independência. 1x1 aos 37 minutos. Antes do intervalo, o Coelho conseguiu a virada. Depois de um cruzamento da direita, Leandro Ferreira cabeceou, o goleiro rebateu e Alessandro, novamente, marcou. 2x1 ao América. Na volta para o segundo tempo, Elia fez sua despedida do futebol profissional. Muito aplaudido, o Filho do Vento cedeu o lugar para o jovem Caio, aos dois minutos. E o jogo, como era de se esperar, caiu de ritmo, mas com o América perdendo a oportunidade de ampliar. Faltando cinco minutos, o atacante Romão perdeu um dos gols mais incríveis do ano. Depois de ótima jogada de Gilberto, que fazia sua estreia, tocou para o jovem atacante, que mandou para fora. O jogo terminou dessa forma, com festa para os mais de seis mil torcedores que apareceram à Arena Independência. Eu acho que o trabalho foi bom, tanto o primeiro tempo como o segundo também. Claro que foi uma festa bonita, tudo isso, mas o pensamento do profissional, no meu caso, sou treinador do América, é já pensando no domingo. A prova é que nós tiramos Dudu e Pará, então já pensando no domingo. E trocamos o time todo, a não ser o Braia, que teve que ficar porque o Pará não teve condições. Bem, aproveito se tirou sim, com certeza. Eu acabei de falar principalmente desses que fizeram o segundo tempo. A gente viu alguns jogadores, já diferente da postura contra o Guarani, então até para eles, foi bom que eles mostraram que não podem render só aquilo que renderam contra o Guarani.